Fala galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, galera, a gente tá aqui pra mais um vídeo de react. A gente vai estar reagindo mais um vídeo aí de react dos caçadores de lenda. Na verdade, não é um caçador de lenda, mas na verdade é um treinamento, né, no caso, para os caçadores de lenda. Que no caso, é o vídeo do Renato Garcia, onde ele tava treinando lá nos Estados Unidos, tá? A gente vai estar reagindo esse vídeo em detalhes, lembrando também que o link desse vídeo vai estar aqui na descrição pra vocês conferirem, caso vocês queiram assistir diretamente já nesse vídeo do Renato, tá? Mas eu espero que vocês gostem bastante desse react que eu vou estar gravando aqui com vocês, assistindo tudo, né? O vídeo aí tem praticamente o quê? 28 minutos. Vou estar assistindo do início ao fim com vocês. Deixa seu like, como eu já falei. Se inscreve no canal também se você não é inscrito ainda, que é muito importante pra ajudar o engajamento do canal. E bora começar já esse react sem enrolação, tá? Já tô aqui com o vídeo aberto, bora dar o play. Tá, porra. Tá, porra. Ai, meu Deus do céu. Jesus, a... Caralho! O bagulho é forte mesmo, ali vai ser um monstro esse vídeo. Fala, galera! Renato na área! Beleza! Seja bem-vindo a mais um vídeo de treinamento dos caçadores de lendas. Seguinte, galera. Aqui nos Estados Unidos é muito legal que aqui tem bastante dessas paladas aqui, que são estandes de tiros com armas reais. E o legal aqui é que tem todo tipo de arma, tá ligado? Tem revólver, tem pistola, tem metralhadora. E hoje eu e o Renan vai fazer um treinamento, né, mano? Se caso, né? Eu nunca vi no estande de tiro. Vai ser a primeira vez, caso eu conseguir tirar com AK ou M4. Eu nunca atirei com essas coisas. Então, hoje a gente vai atirar, mano. Com todos os fuzils que tiver sniper, a gente vai atirar. Então, mano, essa palada é bem legal. Vamos fazer um treinamento, né, mano? Militarzão mesmo. Os meninos aqui que moram aqui em Orlando já atira sempre. É normal pra vocês, né? Ah, você atira pra caralho. Né, mano? Então, vamos fazer um treinamento monstro e vamos ver as armas que tem aí dentro. Vamos? Vamos. Bora entrar, mano. Chegamos aqui no estande, gente. Vocês podem ver que tem o ágil de arma, mano. Ó, tem essas calibre 12, que é a coisa mais linda do mundo. Uns fuzilzão. Essa calibre 12 aqui. Que dá hora, né? Essa aqui, meu pai, então, Ander. Só uma puma. Ó, tem sniper aqui. Que vai também tentar atirar de sniper. Ó, tem aquela ali que eu mais quero, mano. Atirar de AK-47. Tem fuzil, tem um monte de... Nossa, não é muita coisa, mano. Pode pegar tudo na mão. Ah, tem essas aqui também, mano. AK-47? É, mano. Cadê a AUG? Ah, ali? É. É linda, mano. Ó, tem essas armas aqui também, gente. Eu acho que aqui pode pegar, né? É que pode pegar, né, Júnior? Tá. Nossa, vamos ver uma aqui, mano. 12, tudo dozones aí. Olha isso aqui. Nossa, isso ficou respeitoso. Olha, tá num estande que tem muita arma. Deixa eu te mostrar o segredo aqui, ó. Tá, biga. Isso. Tá, porra, que bagulho de gira. Mentira. Tá rodando. Olha, tem um sniper. Aqui caiu a sua, Renato. Olha, esse aqui é 22zinha. Essa é tudo que você deu aí. É. É aquela lá, não? Olha esse aqui, mano. Aqui, ó. Aí, calma aí. Essa é 22 também. Olha esse aqui, mano. Esse sniper. Vamos ver aqui, olha o tipo de doze que tem. Tá rodando. Rapaz, aquela doze, ele tem cartucho, viu? Meu Deus do céu. É, é doze, é doze. É um sematomático. Isso é doze também? É doze. É doze? É doze. Ah, porra, você usou, rapaz. Tira o carregador pra negra aí. Calma aí. Tira o carregador pra negra aí. Olha que louco. Tira o carregador aqui, aperta o... É doze mesmo. Ih, ah, essa daqui é a DBS do... PUBG. DP12. PUBG tem essa DBS aí. Isso é duplo. Isso é tou-tou. Como é que é tou-tou, tou-tou. Como é que é tou-tou, tou-tou. Vamos ver as outras. Tudo doze, mano. Isso aqui é as punheteiras. Essa aqui, essa que eu gosto, mano. Asss. Piada do céu. Ah, eu fico igual bobo aqui, ó. Nossa, e é tudo, galera. Armas reais, tá ligado? Mas daí pra nós retirar, né, pode comprar esses alvos aqui, ó. É. Ou não? Pode. Pode tirar. E lembrando, tá, gente, é... Pois aqui? Aqui, isso aqui é totalmente legal, totalmente certo, correto. Aqui é o lugar certo de fazer isso aqui. É essa daqui, a dozona com o cartão, viu? Rapaz, esse aqui, ó. Drone. Agora, Renan, essa arma é que eu quero atirar hoje, ó. Cadê? A AK-47? É. Nossa. Não, mas essa aí não é a AK-22. É 22? Mas já serve, já serve. Ah, tá bom. Ela mudou o carregador, né? Essa é 556, a AK-47? É, é 762. Nossa, essa... Essa... Vem, essa aqui, o Nino. É a fuma, né? Ou cold, não sei. Muito belo, mano. E também, tem bastante pistola que a gente vai poder escolher. Ah, porra. Tem muita, muita pistola, muito legal. Olha aí, se mantém pistola, a roda aqui, ó. Então eu vou escolher, mano, o revolver legal, umas armas legais pra gente, né, mano, praticar. Lembrando que é tudo arma real. E, mano, se embora, que hoje já aconteceu uma parada muito doida. A gente já vai treinar pros caçadores de lenda. Da hora, né? Bom, gente, já peguei a primeira arma aqui que a gente vai treinar. Eu decidi iniciar, galera, com uma Glock, certo? Tá aqui uma Glock, é 9 milímetros, né? Então, ó, seguinte, o cara deu a arma aqui pra gente. E a gente vai entrar agora lá pra dentro. Vai começar o... Chegamos aqui, aí que já tem um pessoal atirando. Rapaz, tá barulhado, hein? Tá barulhado, vou pegar até um. Então aí, rapaziada, prontinho. Muliciada, vou iniciar o trem, depois eu sei, Renan. Até agora, hein? Ó, já caiu o bagulho louco, hein? Vamos lá, hein? Uma cor na cara, caralho. Tá uma porra. O bagulho é doido mesmo. Vamos ver, Renan. Tá bom, né? Tá bom. Caralho. Aí, ó. Acertei os aqui. Agora é você, Renan. Vai, vai. Vai, Renan. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Longe. Vai, vai longe. Fockei mais, né? Renan já atira também. Ó. Vai, Renan, arrebenta. Fria. Acabou. Zip. Zip. Não, você acertou? Virei que vem com a caixa. A caixa de coroa. Olha, Renan. Não sei se eu vou acertar. Encerrou isso aqui só. Tá bom. Tá toque. Tá toque. Bom, agora vamos para outra pistola? Vamos para outra pistola, gente. Bom, gente, pegamos outra pistola agora. Uma perita. Diferente, Patrinha. Daqui a pouco a gente vai para os fuzils. Bora. Então vai, hein? Municiada. Abou. Fala para parar. Até onde vai, hein? Para. Ali? A esquerda da cima é o meu. Tá. Você vai tirar lá em cima só. Engatilhado no homens aí, ó. Não, ficou agrupado. Foi. Ficou agrupado. Ficou agrupado. Só que não no alto. Não, não. Tá agrupado. Tá torta essa mina aqui, gente. Tá torta. Vai, que ia tudo embaixo. Deixa comigo. Vou tirar nisso aqui, ó. Na direita. Caramba, não é possível. Outra em cima. Galera, antes de vocês falarem, é por isso que eu estou aqui, pá. Treinar. Treinamento dos caçadores de lenda. Não me zoa. Vai, Renan. Você aqui agora. Tá. Vai, Renan. Só uma vez, fi. Uma vez, vai. O bagulho já está lá, ó. Aí em cima. Vai. É agora. Puta que... Vai, Renan. Você está no corpo. Não vai ficar mirando, não, fi. Acabou. Acabou. Você está melhor que eu. Agora vamos pegar outra pistola? Vai. Vamos pegar agora a famosa 1911, que é 45. É mais difícil. Bom, galera. Pegamos outra pistola agora. Essa aqui é a 1911. Essa é clássica. É, 45. Essa aqui é a do jogo, né? Hitman. Todo mundo conhece. É, todo mundo conhece. E o tamanho da munição dela, rapaz do céu, é uma... Mano, é uma big munição. É muito grande, velho. A outra é assim, ó. Olha o tamanhozinho. Ó, ó, está comparando. Aí, Gui. Essa aqui é mais difícil, então é o seguinte. Na esquerda ali, ó. É oito tiros e bora atirar para a 1911. Vamos lá, hein? De baixo, hein? Debaixo da direita? Da de direita, tá. Forte o bagulho, né? Ah, não, meu. Estou muito ruim. Cadê? Já está montado. Você tentou tirar aqui? Rapaz. Ó, é. Era aqui, ó. Acertei. Sobrou duas aqui. Duas aqui. Ó. Quatro, cinco, seis, sete. Tá aí. É, tá aqui. Mas acertou. Foi melhor que essa daqui, né? Vai, Renan. Agora eu sei. Eu vou nadar. Eu acho que essa aqui foi melhor. Porque ela agrupou. Porque tá tudo espalhado. Esse aqui é muito forte. É ponto, é ponto, é ponto, é ponto, é treino. Vai, Renan. Vai, Renanzão. Agora é 1911. Vai, quero ver. Caçador de lenda, hein? Vai. Vai, moleque. Que bem. Vai, na esquerda de baixo. Vai, na esquerda de baixo. Isso. Que bem. Tá, porra. Vai, é. É gol pronto, fi. Vamos. Caralho, viado. O Renan é bom, viu? O Renan é bom, viu? Hã? Eu viro acertar três tiros. Ó, babalvão. Aqui tem três tiros aqui, ó. Tem, tem. Tem três tiros. Nossa, Renan, você tá bom, hein, viado? Rapaz, você... Aqui tem três tiros aqui. Aqui não, meu filho. Tem essa dor de lenda na meia. Próxima lenda eu vou com o Renan. Quê? Próxima lenda eu vou com o Renan. Ah, toma babalvão. Novo líder. Agora eu vou mostrar pra você, então. Vou reatirar aqui e vou... Eu vou fazer igual você. Não, vou pegar um alvo novo pra você ali, ó. Demorou. Vou fazer igual o Renan. Eu já confronto, mas tal, tal. Você vai, tal, tal. É lógico, tem que acertar, né? Não, mano. O bagulho é confronto, viado. Se eu confronto, você é o seu alvo, só eu vivo? Vai lá. Vou tomar mais perto. Aí, tá bom, tá bom, aí, tá bom. Tá bom. Ó. Tá quente, hein? Vai lá, Renan. Qual que você vai tirar, meu? Avisa antes. É, deixa o bagulho que o bagulho tá tremendo ali. No... De cima da direita. Então, tá bom. Lá, vai aí. Vixe, marido. Acertou no alvo do meio. Não, mirei no alvo do meio. Não, mirei. Tá, fica. Mira, meu. É na selva. Perdei o cargo, viu? Só que... Só que você é o dono, viu? Aqui, tudo agrupado, tudo agrupado. Aqui é onde é a assinatura. Vai, 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 vai. O dono na arma. Ah, é bom. Vamos tomar no joia. Ó, rapaziada, agora vamos atirar de rifle AK-47. Não sei se essa que é AK-47. Mas é a mesma plataforma. É, a mesma plataforma, acho o rifle bem bonitão. Não vai atirar no refém, viu? É, que não vai. É só no da esquerda. Vai ser só na cabeça. E detalhe, ó, vai ser mais difícil. O meu paizão aqui é monstro de rifle. E tem gatinha tal, tal. Então vem que ele ia ficar melhor, não. Não, não. Esse aí é rifle. Isso é precisão. Não é de confronto, esse. Aí, ó. No fim. Tá longe, hein? Quero ver, né? Ah, do céu. Vamos lá, hein? Quero ver, viu? Ó. Já recarregou a AK, que não é igual do jogo, viu? Carregou com a outra mão. Tá porra, o bagulho é forte. Acabou. Acabou. Roscou. Isso aí faz parte do treinamento. Soube solucionar a pane. Isso. Morreu. Agora acabou. Ó. Trai lá o alfa, não vai ver. Relaxa, vocês vão ver o que é atirador de elite, filho. Eu salvei o refém. Pegou em algum lado atrás, né? Ó. Ah, foi bem. Foi bem. Tô louco, viagem. Que cachorro? Longe. Não acertei o refém. E detalhe, eu fiquei tal, tal, tal. Não fiquei muito mirando, ó. O certo é ficar mirando, treinar. Mas como nós tá aqui... Fazia brincadeira, né? É, mas não tá treinando, né? Não tá treinando, mas... Relaxando. Nós tá gravando um vídeo aqui, mas depois... Tá querendo curtir o momento. É, ó. Isso aqui foi pra... Foi quando eu avistei o humilhante lá atrás. Tá aí, rapaziada, ó. Isso aqui foi pra vala. Mano, na cabeça, lá longe. Vai que agora sou eu, viu? Agora é você. Prontinho, agora é o Renan. Agora eu quero ver, Renan. Agora eu quero ver, Paísão. Quero ver então, hein? Nossa, esses caras ficam pagando pau pro Renan aqui. Nunca vi. Ó. Ó. Ó, vai, Renan. Peguei muito. Rebenta. Vou atirar no tórax dele, tá? É, mas eu quero... Eu quero batalha mesmo, tá ligado? Não é, sim. É, parece ser no sniper. Toma, um, dois, três aí. Nossa, ele tá... Caralho! Tá marrendo! Caralho! Caralho! Aliado do céu, ele é muito bom de tiro. Ah, não. Você vai ter que me treinar, Junior. Tomara que tenha matado a refém também. Ah, ó. Não tem nem o braço, mas tem que fazer o braço. Ah, não. Foi ele ainda, né? Não, mas se acertou a refém, já era. Rapaz! A refém... Ah, não, mas rapaz, deixou... Ó, primeiro, que tiro de fuzil, arranca a braço. O quê? Já deixou a refém sem braço. Que sem braço? Cadê o braço dela? O rosa? Não, o rosa não é braço dela, não. Você acha que é o que? O pipi do homem? Ah, eu tava mirando errado, então. É o braço. Olha, viado, você fez um furo no coração dele, mano. Não, mas aqui foi, então, desculpa, desculpa, moça. Não sabia que ia ser o braço. Foi bem, né? Bem agrupadinha. Assim, entre o Renan, quem que foi melhor? É pra dizer a verdade? Ah. Eu acho... Eu acho... Levando em consideração os erros que você fez, não adianta acertar tudo agrupado e acertar tudo. Nossa! Eu não sabia que era o braço dela. Não, mas e a cabeça? Que cabeça? A cabeça foi... A cabeça... A cabeça foi a... Ai, ai, ai. Doze, hein? Não, e aí? Não, peraí. Não, o Renan é bom. Se eu tivesse matado, de repente. Mas eu não sabia que era o braço dela. Ah, tá. Ela morreu porque você não sabia. Mas vamos pegar outra... 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 Já peguei logo um 357. Canela seca. Olha o tamanho dele. Eu nunca tirei 357. Esse aqui é o braço. Demand 12. Vai lá. E esse é o detalhe, Renan. Só vale com uma mão. Eu sou caçador de lenda, não sou... É a regra. Então vai, então. Primeiro atira com as ruas pra sentir o impacto. É, é, é. Tem que não atirar no teto. Atira aqui. Atira o primeiro assim, vai. Vai, vai. Ah, p***. P***. Vai com a mão não, Renan. P***. Não, não. Não, 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 Renan. Não, não vai, né? Vamos ver de novo. Não dá pra segurar, p***. Ah, p***. Eu apontei pra lá, velho. Tá. Agora vai ser na cabeça. Todo mundo vem olhar se atirar. É bom que ele não acertou nenhum até agora. Tá, p***. P***. Bagulho forte pra p***. Ai, pelo amor de Deus, Renan. Eu não quero tirar isso aí, não. Nato do céu. Oh, o bagulho de refeio aí, tem. Não, refeio, desculpa. Não, não, é que você acertou o braço dele, ó. Aqui, ó. Aqui, matou a refeio. Esse aqui, eu já tirou um pouco o pedaço do outro. Rapaz, viado. Ainda bem que você falou pra ele tirar com a mão pro... Viado do céu, mano. Doi a mão, Renan. Eu não quero tirar, não. Eu não quero tirar, não. Atira o seu, não. Vai. Eu não quero que você aí, não. Ué, você é caçador, né? Você é caçador, não sei o quê. Cadê o líder? Tem que atinar, tem que atinar. Ó, vou deixar mesmo a dispensa que tava pra mim. Tá louco. É, tava... Não, 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 você não acerta, mas nem a... Eu posso tirar, tipo, na... Na refeio, só pra... Não, tá louco? Não, pode tirar na refeio, hein? Tá aí, já tá municiado, tá? Tá municiado já, viu? Uma linha pra ficar mais leve. Isso. Viado, é muito... O peito é seco, viu? Ai, as... Viado, cê... Viado, cê... Ai, que eu vou ajeitar a mão aqui. Viado. Não vai acertar refeio, hein? Eu quero o peito dele. Vai lá, meu Deus do céu. Puta que pariu. Viado, cê... Caralho. Viado, eu tremi inteiro, mano. Eu não quero ir mais, não. Vai, vai, vai. E fora é pior. Viado do céu. Ô, Renan, tá tremendo, vai, Renan. Viado, cê vai assim com a mão, até. Você foi pra esse vídeo pra mim. Tá, porra. Você tem que ter certinho, viu? É. Tá, porra. Vai lá, vai ser rápido. Nossa. Deve dar dor na mão, né? Vai, vai na arma dele agora, hein? Na arma. Vai. Ai! Meu Deus do céu. Eu acertei na arma dele, viu? É o Mara, prazer, ele aqui. Ainda não atirou tudo, hein, Renan? Vai, acertei na mão dele, mano. Ah, Renan, foi bem. Foi bem. Acertei na arma dele, na coronha, tá vendo? Varou a mão dele. Agora eu vou acertar na cabeça. Deixa com o paizão aqui. Olha na hora que eu falei da arma aqui, ó. Deixa com o paizão, agora que eu vou acertar na cabeça. Nossa, pessoal. Que é pra aproveitar essa .50 aqui. Meu Deus do céu. Só ganhou uma dúvida. É sim. Olha a diferença, olha a diferença. Parece espoleta agora. Espoleta. Não precisa mais do poninho com as outras. Parece espoleta. Parece. Renan, o céu, o agüe é tenebroso demais, você é doido. Chegou sem, pai. Meu Deus, uma mão. Ah, Cigado, acho que não vai, mano. Tchau, peraí, deixa eu ver. Dá pra segurar, viu? Tá feio. Tá não, viado. Não, rapid fire. Doi a mão. Aí dá pra techar com a mão, viu? Ah, que extrama. A explanação dupla aí do bichão é fudido mesmo. Acabou. Acabou. Ai, Cigado. Ainda doem a mão. Acertei na cabeça, gente. Acertou? Acertou. Mas não, deixa eu... Batira de novo, cara. Bota mais e vai de novo. Ah, mano, acerta a cabeça do bicho. Tá aqui, ó. Uma chance. Uma chance. Bota aí. Uma chance. Você tá indo muito afobar. Renato do céu, esse bagulho é muito desumano, velho. Você é doido, sabe que alguém tem isso em casa? Não tem como. Fui perigoso. Vai, Cê, o cara foge só pelo barulho. Uma só, viu, Renato? Uma só, mais, mais. É no segundo pilar. Não, aí tá perto demais. Deixa ele. Queima a roupa. Acertou, acertou. Foi bem. Nossa, é louco, velho. Não, não, não. Agora eu sei. É que se não se afobar, dá pra acertar assim. Agora é o Junior, hein? Que? Que? Que barco. Mela, amigo da Rede Gruen. Vou dar na cara dela. Vai. Cê não acertou nem a cara dele? Caralho, Iado. Nossa, é muita ignorância. Ai. Nossa, viado. Céu na parede de fogo. Fica aqui atrás, é pior do que quem tá lá, não. É, mano. Vai lá, Bu. Agora eu sei, Fih. Tô com medo. Não tem outra arma pra nós tirar, não. Fui até acabar com essas munições. Nossa, sim. Olha, isso aqui é espanto. Espanto o povo do estante. É muito ruim. Vai. A pessoa chega a mexer assim até um pouco. É muito forte. Ah, porra. E aí, malandro? Eu tentei acertar ali antes que eu não acertei nem no alvo. Viado, não é muito bruto? Muito. Amanhã eu tô com o braço, tô doído. Mano, é muito bruto. Agora, mano, vamos pegar a calibre 12. Nós vai gastar essas munições agora aqui em off. E vamos pegar a calibre 12. E vamos arrebentar com os alvos agora. Aí, galera, pra finalizar, pegamos a calibre 12. Infelizmente, o clube tá fechando. Tá no horário, tá ligado? Então, ó, temos aqui... Cada um vai dar dois tiros. É pra dar um... Pode atirar à vontade. Essa não gosta? Muito forte. Aí, ó, pegamos um... Pegamos um terrorista. Pegamos um terrorista aqui, vou acabar com ele. Então, vamos lá, hein, ó. Uma... Vou tirar três, que o Renan não quer tirar tanto, né? Não. Vamos lá. Segundo pilar. É 12, né? Fuzil, Renan, viu? Três, dois. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fuiado. Tá porra, rapaz. Agulha. Ah, que bom. Mano. Ah, meu Deus do céu. Matou. Matou. Dói mesmo, dói. Corta a porra. Eu quebrei minha cavi com esse lado, eu não vou não. Você não pode tirar de dois cada... Mano, machucou. Nunca tirei, né? Então, como eu tenho a opina aqui, né? Vou deixar... Rapaz do céu, então vai. Vixe, é complicado. Essa machucou muito. Dói, cara. Não, essa machuca, você vai ver. Você vai ver. Vai fazer que nem aqueles que toca na cara. Meu Deus do céu. Nossa, é um madeirão bruto. É, velho, você vai ver. O que que eu falei? O que que eu falei? Vai, Bu, dá um tiro aí. Vai, viado, você vai ver. O que que eu falei? Imagina que dei três tiros, viado. Segura, segura. Caraca. Olha o que eu fiz no peito dele, ó. É que o Bu já foi preparado, ele já tava aqui, ó. É. Atrás aqui. Caraca. Acabou com o motorista. Acabou com o terrorista, rapaz. E é isso, rapaziada. Vamos finalizar agora com as munições do 358. Vai, arrebenta, vai. Ninguém quer tirar esse troço, vai não. Uou! Nossa. Olha só o fogo desse negócio. Lhada, até os caras, ó. Vem olhar, ó. Olha lá. Olha lá. Viu, tu conseguiu os corneios? Claro. Sim, vocês estão aqui. É, eu gosto do 357 Mago. Nossa, viado, é um fogo. É, olha o fogo que sai dali, ó. Ó, né, vai deixar ele dar dois tiros. Três tiros, três tiros. Ele não fala português. Vamos lá. E diga a gente o que é o fogo. O fogo? O fogo. O fogo. Cuidado. Vamos ver, vamos ver a reação. Alguém já tá aqui, ó. Cuidado. Vamos ver a reação do gringo. Cuidado. Cuidado. Power, power. Sim, é legal. Vai, vai. Gasta vocês, amantes. Vamos lá pra fora, Renan. Ele é baú. Obrigado por me tirar. Você é louco. Bom, galera, deixei uns meninos agora lá pra uma curtida. O clube já encerrou, já fechou. Eu lembro que antigamente quando eu vim aqui, ele ficava até de noitão, mas hoje não tá ficando. E legal, né, Renan? Nossa, legal demais, velho. Treinamos, né? Nossa, eu nunca tinha tirado daquela 44 lá, né, sei lá, 3, 5, 7, não sei. Eu acho que é maior, mano. Nunca tinha tirado um fuzil. Aham. Já atirei, consegui, foi legal. Gostei. Gostou. E, rapaziada, lembrando que eu já fiz um vídeo aqui, aqui em Orlando, há dois anos atrás, com mais de 3 milhões de visualizações, que é esse vídeo aqui, ó. Nesse mesmo lugar aqui. É, que é o mesmo título. Treinamento dos Caçadores de Lenda. Foi? Aham. Ah, sim, mano. Quanto é uma vez que eu vim pra Orlando, eu aproveito vir nesses lugares que tem bastante arma, tá ligado? E umas armas mais diferentona, mas lembrando que esse é apenas um dos clubes que a gente vai visitar. Eu e Renan pretendem, né, Renan, visitar outros clubes, outros lugares. Tem uns que é mais aberto, tem um rancho lá, né, que dá pra você tirar mais longe. A gente vai fazer muito mais vídeo de arma aqui, vai ser bem legal, lembrando que é tudo legal, tudo certinho, tudo da hora. É tudo documentado, certinho, assim, chega e preenche. É coisa que os Estados Unidos proporciona. Isso, a gente teve que fazer... E aí, curtiram? Tá doendo da 12 ainda. Que trouxeram a 12? Já. Tô até tonto. Legal, né, mano? Vamos ver agora quanto que vai dar a brincadeira? Tá uma barriga do que tem no mundo. Vamos ver quanto vai dar a brincadeira? Bora. Bom, galera, acabamos de sair aqui do clube, deu 260 dólares, com o IOF e tudo, deu 1.300 reais, nós quatro brincamos pra caramba, treinamos com essa urgenda. E é isso, rapaziada, mano, agora vamos embora. Se você gostou do vídeo, mano, vai deixando muito like. E é isso, rapaziada, vamos vazar, vamos pra casa. Ligou, ligou o monstro. Tamo junto, velho, nóis, hein? Então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse react. A gente reagiu, então, no caso, no treinamento aí pros caçadores de lenda. É muito legal até mesmo o stander ali de tiro, no caso, né? Que, no caso, eu não tinha visto ainda, assim, tipo, em detalhes, um vídeo, tudo certinho. Eu sei que existe bastante stander lá, no caso, pra tiro, essas coisas, pra treinamento, né? Lá nos Estados Unidos, até mesmo mais do que aqui no Brasil, porque lá tem mais... Tipo, tem mais variações, né? No caso de armamento, essas coisas, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse react que a gente fez aí. Vocês viram que, no caso, a 12, né, se não me engano, era forte pra porra. Viu que, no caso, eles sentiram até dor todos, né? Sentiu até dor aqui. E o Renato chegou a nem ir pelo fato que ele já quebrou a caravícula uma vez. E ele, no caso, tem, acho que, é pina, alguma coisa na caravícula dele. Por isso que ele não quis ir, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like no vídeo, que é muito importante. E deu pra gente dar uma risada também nesse vídeo, né? Nesse react que a gente fez. Lembrando que o link do vídeo vai estar aqui na descrição. Se inscreve no canal também, se você não é inscrito. Lembrando que aqui no meu canal eu posto vídeo praticamente todos os dias. Segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Eu só não posto na terça e quinta, mas eu espero que vocês gostem. Lembrando que o horário vai estar certinho aparecendo aqui na tela pra vocês. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho